Música Esse evento de hoje é um primeiro seminário para consolidar a primeira etapa do projeto que visa formar os apoiadores que vão atuar fazendo a parte de pesquisa e intervenção, ou seja, fazendo a intervenção em parte dos municípios que estão sendo afetados pela CICS. Então, essa semana toda será de trabalho com esses apoiadores que passaram por um processo rigoroso de seleção nacional. Eram 50 e poucas vagas e tiveram mais de 1.600 candidatos. Então, esses daqui são os melhores que foram selecionados. Além desses seminários, terão outros seminários no país, todos apoiados pelo Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde, junto com o Ministério da Saúde e o Núcleo de Saúde Coletiva da UFRM. Então, esse seminário essa semana vai ser para essa formação. Esse projeto tem alguns pontos que são de ineditismo quando ele une, por exemplo, vigilância e assistência e pesquisa no mesmo campo de trabalho. Só frisando que as pesquisas a serem desenvolvidas nesse projeto tem o cunho de pesquisa para a ação. Ou seja, as pesquisas vão servir para decisões a nível de saúde pública para o Ministério da Saúde. A nossa expectativa é fazer com que esses apoiadores possam trabalhar de forma bastante integrada junto com as secretarias de atenção à saúde e as secretarias de vigilância em cada município. Isso é muito importante para que a gente possa contribuir para as práticas, as novas práticas dos profissionais e também da gestão. A sífilis é muito importante para que a gente possa colocar em tempo real essa necessidade de informar a população e os profissionais da importância do cuidado dessa doença. O que é que a gente possa colocar em tempo real